Olá, galerinha da minha internet! Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e... Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Gente, aconteceram tantas coisas nesses dias, assim, os dias pré-aniversário, assim, pré-dia 30 de março, pra mim, foram muito conturbados, eu peguei uma pneumonia e eu ainda tô me recuperando, mas foi o meu aniversário, então eu ganhei muitos presentes e, assim, as pessoas... Eu queria muito abrir, bom, os meus gatos querem entrar, como sempre, né, gente? E eu fiquei muito feliz, assim, com os meus presentes, eu queria muito compartilhar isso com vocês e também esse carinho que eles tiveram, que foi muito legal, assim, eu fiquei bem boba. E também já tô me recuperando, já tô voltando e é isso, gente, então é o vídeo do retorno, esse. E agora já retorno, né, gente? Meu primeiro vídeo com 31 anos e é isso. Então eu vou chamar a vinheta e, gente, tem muita coisa legal, muita coisa legal mesmo. Então eu espero ver vocês daqui a pouquinho. Jack, a vinheta! Bom, o primeiro presente, assim, que eu quero mostrar foi do amor da minha vida, né, que é o Charlie. E, assim, gente, eu fiquei muito animada, porque, na verdade, no meu último vídeo, um inscrito muito querido aqui, que também fez aniversário dia 24, meus parabéns, tá? Ele sugeriu, quando eu mostrei o Spockets, que eu procurasse, né, um readers aí pra eu poder... fazer as minhas leituras, assim, de uma forma um pouco mais econômica e tudo mais. Só que eu já tinha tido o Leve, né, eu tenho um Leve aqui em casa. E eu não sei, não gostei muito, assim, não gosto muito do Leve. Eu utilizei ele poucas vezes. E aí, eis que no dia do meu aniversário eu ganhei, eu recebi uma caixa, achei que era livros. Eu recebi livros de muitas pessoas. E aí, gente, dentro não tinha um livro, tá? Já tá aqui montadinho, porque ele me deu com capinha, que tava escrito roxa, mas ela é meio azuladinha, assim. E é que eu já tô lendo um livro, que eu já fiz lá, louca, já comprei, né? Que chama Por que as Crianças Matam? É a história de Mary Bell. Gente, eu tô amando, assim. Já comprei alguns e-books pra colocar aqui pra testar. E admito, gente, eu já li três livros aqui, no Kindle. Gente, a experiência é muito legal. Eu achei incrível mesmo, assim, quando eu abro, assim, ele funciona sozinho, assim. Tipo, é muito legal. E a fonte, tipo, é muito bacana. E eu gosto de andar pela casa, assim, lendo. E você não ter que se preocupar com, sei lá, a luz, sabe? Ele é muito levinho. Com a capa, ele ficou um pouquinho mais pesado, mas eu tenho gato, muitos gatinhos. Então, acaba sendo um pouco mais, vai, é, seguro deixar ele dentro da capa. Só que depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, é, falando sobre o Kindle. E agora eu tô assim, gente, boba. Tô feliz que nem pinto no lixo. Eu tô muito contente, sério, de verdade. Hoje eu tô lendo, meu, muito bom, assim. Muito legal. Inclusive, esse livro que eu tô lendo aqui, o caso de Mary Bell, que é o caso da Mary Bell. É, eu vou fazer um vídeo específico. É, esse porque as crianças matam. Vocês desculpem a minha voz, tá, gente? É que tá meio, é, cansativo falar. Mas eu quero fazer um vídeo falando sobre, é, esse tipo de coisa. Eu tô lendo aquele livro, A Lista Negra, que agora mudou de nome. Parece que é A Lista do Ódio. Enfim, deixa eu ver se ele tá aqui. É esse aqui, tá, gente? E tem o, e tem o, precisamos falar sobre o Kevin. Então eu quero fazer um vídeo falando, é, sobre essas três histórias, que pra mim tá incrível. Tá, mas depois eu faço direitinho pra vocês um vídeo mostrando só o Kindle. O próximo não, que o próximo é da Rainha dos Condenados e já tá gravado, viu, gente? Então pode esperar que domingo ele vai sair. Vamos continuar aqui, gente, pra esse vídeo não ficar muito longo e vocês não ficarem bravos. Esse aqui foi de uma amiga, tá, da Márcia Cristina, gente. Que é uma amicíssima, assim. Foi uma professora que tentou me ensinar inglês. E é uma professora que sabe que eu gosto muito do Oliver Sacks. Então acho que foi por isso que ela me deu um enxaqueca. Muitas pessoas sabem que eu gosto muito do Oliver Sacks. E agora tem muitos livros dele que já estão saindo de catálogo, né, por conta da morte dele e tal. E eu acho ele incrível, eu sempre achei, assim... O primeiro livro que eu li dele tinha uns 15 anos e eu amo, de paixão, o Oliver Sacks. Obrigada, Márcia, você é incrível. E a gente vai tentar de novo esse ano, prometo. Vamos lá, gente. Abri as caixas, tá, só pra ficar mais rápido, gente. Esse aqui é o... de quem? Ah, esse aqui é do Henrique. Vamos ver. Não, não, esse é da Márcia também. Outro livro. Márcia, obrigada! Obrigada, Márcia. São... Ó, esse aqui é outro do Oliver Sacks. É falando sobre a vida dele. Tá no plástico ainda, então... Eu não... Vai brilhar um pouco. É o Oliver Sacks, Uma Vida em Movimento. Né, que fala da vida do Oliver Sacks. Gente, tá coisando aqui a minha... A minha softbox. Eu, hein? É fantasma. Ai. Nós conversamos muito, eu e ela, sobre esse livro, porque... Oliver Sacks, ele... Pra quem não sabe, ele é um médico super famoso, um neurologista incrível. E não só diagnosticou, como conseguiu a cura pra várias doenças, né, ligadas à mente. Ele foi um pesquisador de uma vida inteira. Era um homem brilhante, uma mente brilhante. E, pra mim, ele é, assim, um dos caras, assim, que... Meu, pra mim, são os mais... O cara mais F, sabe? Pro YouTube não me pegar. Tipo, o cara mais F, assim. Ele é incrível, gente. Amo esse cara. Esteja bem onde estiver. E... Bom, vamos lá. Próximo. Deixa eu ver. Ah, que bonitinho. Esse aqui, quem me deu foi a Gabi. Gabi, obrigada, meu amor. Porque foi assim, gente. Eu tô fazendo a revisão do meu livro com... O David Thomas, do canal David Thomas. O livro da vez por David Thomas. Que, aliás, faz um trabalho incrível de revisão. Gente, tô começando a ficar preocupada com essa luz. Faz um trabalho incrível de revisão. E ele tá revisando, me ajudando muito com o meu livro. E ele achou muito interessante a semelhança com algumas histórias do Saramago. Então, ele comentou isso comigo e eu conversando com os meus amigos. Parece que eu fui presenteada aqui com o Homem Duplicado. E as Intermitências da Morte. Que acho que foi esse que ele tinha comentado. O ensaio sobre a cegueira, se não me engano, foram esses. E muito obrigada. Vocês sabem a importância do meu trabalho. Principalmente porque vocês já leram. Então, vocês sabem toda a minha insegurança com relação à história. Então, muito obrigada mesmo, gente. E vocês são demais. Tá vendo, gente? Amigo não é só pra beber cerveja, não. Também, né, meninos? Mas, vamos lá. Esse aqui... Deixa eu ver. Esse aqui eu marquei o nome. Esse aqui foi da Andressa. Andressa é uma querida. Fez faculdade comigo, tá? Fez faculdade de... Nossa, dá um nip comigo. Obrigada, Andressa, sua danada. 18 de escorpião. Caramba, você é danada mesmo. Você viu que esse ano eu tô fissurada na ficção científica. Esse 18 de escorpião tava, acho que, na minha wishlist. Não tenho certeza. Mas, acho que tava na minha wishlist. Eu não sei como ela descobriu, mas ela descobre coisas. Ela é assim, gente. Essa minha amiga, ela é muito, assim, a menina que descobre. Então, adorei. Muito obrigada. E, gente... É isso. Não tem como. É muito legal. Gente, eu sou muito tímida pra essas coisas. Não tem noção, Andressa. Obrigada. Depois eu... Cara, isso é demais. Inclusive, foi pra ela, gente, que eu dei o Na Escuridão da Mente, que eu comentei que tinha uma amiga que pediu pra eu indicar um livro de terror e eu dei pra ela de presente de aniversário, que foi em janeiro, Na Escuridão da Mente. Aí ela me deu o 18 de escorpião. Obrigada. E agora eu tenho um Kindle, viu, galera? Então, se vocês quiserem, aí, amigos, por favor, e-books, show de bola. E, galera, antes de tudo, né, deixe o seu like, por favor. Ajudem aqui essa maluca a crescer. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe com os seus colegas que gostam, os seus amigos também. Me sigam lá no Instagram. E vamos continuar aqui, tá bom? Ah, esse é muito legal. Um estranho numa terra estranha. Gente, que lindo. Esse, ai, Léo. Leona, obrigada, querida. Obrigada. Obrigada por tudo que você faz pra esse canal. Gente, isso aqui é praticamente uma madrinha, tá, pra mim. Uma pessoa muito importante pro canal. Sabe, e também na minha vida. São pessoas que a vida, né, coloca no caminho da gente e que não tem preço. Léo, eu sei que... Ah, eu não vou ficar falando muito, não, tá? Mas você sabe que a gente ama você. Obrigada, viu, Léo? Obrigada por tudo. Leona, você é incrível. Você é a avó de todo mundo aqui. Então, obrigada por tudo. Vamos lá, Léo. Léo me deu a mão esquerda da escuridão da Úrsula. Ela gosta muito dessa altura. Ela é uma senhora. Tá? Muito bela, muito bonita. Linda de morrer. Né, Léo? Mas a Léo lê muita ficção científica também, gente. A Leona é uma senhora fissurada em ficção científica. E os despossuídos da Úrsula também. É que esse nome é difícil de pronunciar. Eu não quero pronunciar errado. Porque senão ela briga comigo também. Léo, obrigada. E a Léo também me deu diversos outros presentes. Gente, esses aqui são só os de livros, tá? As pessoas dão presentes de todos os tipos. Mas são pessoas que... Ah, esses são os dos meus afiliados, tá, gente? Porque já se denominam meus afiliados Gabi, Henrique, meus bebês. Obrigada, meus amores. Livrinhos também. Vocês sabem que a Tia adora. E eu fico boba mesmo, gente. Eu amo essas crianças e... Eu não tô nem aí, sabe? Eu sou super carinhosa. Gente, olha isso, gente. Olha que lindo, gente. Ai, eu vim numa casa, parece até coisa de noiva. Não tem vestido aqui não, né, gente? Não é sacanagem. Ai, gente. Senhorita Cristina. Nossa, Gabi, isso é coisa tua, menina. Ai, que coisa linda, gente. Curvo-me diante da memória de Mircia. Meu amigo inesquecível. Sou grato àqueles que me permitiam dizer que nós o amamos. Admiramos e respeitamos. E que, mais uma vez, ele, Mircia, nunca deixará de fazer falta, tanto espiritual como emocionalmente, para todos nós. Mas seu trabalho tão rico e tão imenso permanece. Eugênio Ionesco. Gente, mais conhecido como historiador das religiões, Mircia Eliade. Foi também ficcionista e dramaturgo. Senhorita Cristina, romance publicado na Romênia em 1936, onde foi acusado de pornográficos, concentra-se em enigmáticas figuras femininas isoladas no Lúgrime Casarão. Gente, que incrível. Muito lindo. Nossa, amei. Amei. Muito obrigada mesmo, gente. Gente. Uau. 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 Ha, ha. Olha isso. A Condessa Sangrenta. Gente. Não vai dar para ver direito isso aqui. Gente, isso aqui é bonito demais. Bonito demais. É a história da Elisabeth Bartori, a Condessa Sangrenta, aquela, né, Condessa que se banhava do sangue dos escravos e das moças virgens para permanecer bela e jovem. E aqui também, queria muito a mão que te alimenta. A gente estava louca para ler esse livro, tá? Parece que é um thriller, é uma, eu acho que é uma investigadora que vai chegar em casa e, aparentemente, parece que o noivo está morto, foi morto, foi assassinado pelos dois animais, os dois cachorros dela. E eu não sei como vai desenrolar essa história, mas eu estou louca para ler esse livro, tá? Gente, obrigada. Obrigada, Gabi. Ai, gente, eu não acredito. Muito bom. A história de Cláudia, finalmente, que faltava nas Crônicas Vampirescas e ela sabia, danadinha, gente. Também fiz propaganda pra caramba, achei que eu ia ganhar só esse livro, sabia? Porque eu pedi tanto, gente, esse livro. Acorde, Cláudia, você está doente, está me ouvindo. Gente, então aqui, o ponto de vista da Cláudia é sobre tudo que aconteceu, né, dentro da história do Entrevista com o Vampiro, gente. Eu vou saber mais, ai, gente, que lindo. Já fiquei encantada. Gente, a Cláudia é tão linda. Tão linda, né? E já vai entrar aqui, também, na história de Vampiros e Vampiras, que eu vou abordar a Vampira de Carnstein, né? A Carmila, o Drácula, e vou colocar também a Entrevista com o Vampiro. Talvez até faça um vídeo na Calada da Noite falando sobre isso aqui. Gente, preciso abrir agora, rasgar, que nem uma maluca. Eu não abri nada, gente. Fiquei esperando pra fazer isso aqui com vocês, fazer esse book haul com vocês. Gente, esse foi o meu book haul de aniversário. Eu ganhei muitas coisas bacanas, amei. Galera, obrigada, tá? E, assim, ganhei coisas muito diferentes, muito bacanas, que, nossa, eu não esperava mesmo. E, Charlie, adorei, sabe? Você sabe, já te falei, mas eu amei o Kindle. Muito obrigada. Você me fez perder o medo do Kindle e foi maravilhoso. A todos os meus amigos que me enviaram livros, muito obrigada. Vocês sabem o quanto eu gosto de livros e pijamas, né? Então, obrigada. Eu queria muito estar no dia do meu aniversário falando com vocês aqui, mas, infelizmente, não foi possível. Vocês sabem que eu gosto de comemorar junto com vocês mesmo. Galera, valeu por tudo. Todos esses livros incríveis aqui, eu vou deixar o link, tá? Na descrição, mesmo que forem presentes, são livros muito bons. Domingo tem, Na Calada da Noite, e eu acho que também vai sair um vídeo sábado. Então, agora eu tô com tudo. Então, vamos lá, gente. Se vocês se interessaram por algum livro desses aqui, todos eu recebi pela Amazon. Acredito que todos estão disponíveis. E depois também quero fazer um vídeo com vocês falando sobre o Kindle. Desculpa o tamanho do vídeo, galera, mas é isso. É isso, fazer o quê, né? Tudo bom, então. Gente, obrigado por tudo. Um super beijo pra vocês e nos vemos num próximo vídeo daqui a pouquinho. Tchau.